Relaxa. E naquela hora ali, mano, tipo, se eu tivesse segurado a bola eu ia perder, mano. Tive que tocar pro japa, mano. Tranquilo, mano. Tá de boa. Já era. Só que agora a gente só fez a gente se defender, né, viu? Do jogo todo, né? Que time é esse aqui? O Rafa Brux. É o foda que a gente rouba a bola e perde muito rápido, mano. É, tipo, é muita façada, muito lançamento, muito...